Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, sou o Tânio Luiz, então, hoje eu tomei meio folgado no serviço aqui, eu trabalhei ontem aqui, porta fechada, hoje eu tomei uma folgada no serviço aqui, e eu vou fazer um videozinho aí, pras pessoas que estão iniciando aí, né, eu to com alguns alunos aí, tá me acompanhando aí no canal aí, tá vendo, eu vou fazer outros videos aí, principalmente pessoas que estão iniciando, aí, estão começando, estão sem noção, né, as vezes vê eu fazer os serviços aí na prática, mas a pessoa às vezes não entende direito por causa não tem a teoria, né, a pessoa não conhece um pouco sobre a teoria, então, eu to fazendo muitos videos sobre rádios aí, né, porque justamente para iniciante mesmo, né, Então, eu sempre falo assim, numa linguagem bem simples, né, bem fácil da pessoa entender, para quem não tem noção, para estar começando, e hoje eu permiti que eu fazia um video, fazendo parte teórica também, né, então, hoje eu vou fazer uma parte teórica aqui, bem rápido, É, sobre o rádio, tá, então, é, pra vocês aí que estão iniciando aí, começando aí, não sabe como, como começar, tá, acertar um rádio aí, não sabe, é, procurar outro esquema, aonde vai começar, aonde tá o defeito, assim, né, É, pra isso precisa ter um pouquinho de teoria, né, você conhecer um pouco como funciona o rádio, tá, pra você não ficar perdido, ficar procurando peças sem, sem saber o que que é Então, é, aí nesse video de hoje aí, eu vou tá mostrando aqui, no desenho aqui, tá, aí vocês vão ver só minha mão aqui, minha voz em cima falando, tá bom pessoal, então vocês vêm acompanhando o video aí Então, pessoal, vocês não reparem aqui não, porque eu vou fazer no caderno mesmo aqui, futuramente, eu faço numa lousa, tá, agora que eu tiver mais, é, mais bem equipado, enquanto eu tô fazendo meio, meio improvisado ainda, tá, então, é, é, hoje é, vai ser na base do improviso aqui, então eu vou fazer numa folha de papel de caderno mesmo Vocês não reparem o barulho de fundo aí, porque aqui tem muito barulho A rua aqui é bem movimentada e a porta da oficina é bem frente pra rua, então não dá pra fazer o video mais, mais sossegado aqui No mais medido possível aqui, a gente vai melhorando aos poucos Então, pessoal, o rádio, ele é dividido da seguinte forma É, eu vou começar por aqui, ó, pela antena, tá A antena a gente simboliza assim, como se fosse um pé de galinha É Aí, da partida aqui, você tem um circuito em bloco, tá É um conjuntinho, tá, a vez usa três transistos aqui, a vez usa um circuito integrado aqui dentro, tá É, isso aqui é chamado para FI, né E dentro da, dividido aqui entre a FI Entre a FI aqui, a frequência intermediária Aqui tem o oscilador, tem, geralmente, tem um transistinho aqui questioning, ou, ou, trabalhando na frequência oscilando aqui Aqui, a gente chama de oscilador, tá Geralmente, a gente chama isso aqui, esse conjunto todinho aqui, de oscilador, tá Isso aqui, ó Essa é a primeira parte, tá A segunda parte É Esse sinal que está entrando da antena aqui, tá Ele vai chegar É Através de chave através de chavinha que vira para FM, vira para M, ondas curtas, ondas médias, tá? Mas de qualquer maneira ele vai entrar em umas chavinhas lá e tal, ele vai sair e ele vai vir aqui, ó. É, isso aqui é o potenciômetro, tá gente? Para quem não conhece aí, está aprendendo aí, isso aqui é o potenciômetro, tá? Potenciômetro. Esse potenciômetro aí é onde é o volume, tá? É o ajuste de volume. Então isso aqui é um resistor e esse potenciômetro, geralmente um lado dele vai na terra, vai no negativo, vai aterrado, tá? Todo o circuito, todo o circuito vai aterrado. Então, é, esse sinal aqui, ó, conforme você gira o potenciômetro para frente, Deixa eu parar aqui para atender um cliente, então é o seguinte, então é, o potenciômetro aqui, ó, quando você ajusta ele para frente ou para trás, é como se você pegasse essa setinha aqui, jogasse para frio, para baixo, tá? Então, geralmente isso aqui é um potenciômetro aí de 10k, o valor de 10k, né? A 100k, tá? 100k ohms, né? Então, à medida que você joga para lá, você joga mais sinal para cá. À medida que você vem com ele mais para cá, você joga mais o terra para lá, menos sinal, tá? Então, é dessa forma que o volume abaixa e sobe, tá? É você pegando esse ponto e jogando mais para a massa, para a terra, ou jogando mais para o lado sinal. Porque o sinalzinho que está chegando aqui, ele vai chegar aqui, ó, né? Aí ele vai estar, só que com uma certa amplificação, modulado, né? Separado todo sinal. E essa parte aqui, ó. Então, essa aqui, essa parte aqui, a primeira parte é essa, né? Aqui é a segunda parte do circuito do rádio, tá? E aqui, vamos agora para a terceira parte, que é a parte do amplificador, tá? Aqui já é a parte do amplificador. Amplificador. Vou escrever assim, amplificador. Amplificador. Amplificador quer dizer, é o que amplifica, né? É o que aumenta o sinal. Então, esse sinal aqui, vai estar chegando aqui, que é a medida que você vai jogar para lá ou para cá, esse sinal vai vir aqui, aí vai passar aqui dentro, por uma série de transistas aqui, geralmente usa quatro, cinco, seis, depende do rádio, tá? Geralmente tem dois saídas, dois transistas saídas, e tem os pré, os transistas de pré aqui, que trabalham aqui dentro, tá? Nessa terceira etapa do circuito, tá bom, gente? Então, hoje, nos aparelhos de hoje, não tem mais os transistas aqui, tá? Usa só um circuito integrado aqui, ó. Usa um integrado aqui, um circuito integrado aqui, já faz todos, toda a função desses transistas aqui. E a última parte desse circuito aqui, é o alto-falante, tá? Aqui já vai para o alto-falante, ó. Então, o alto-falante, a gente desenha ele dessa forma assim, ó. Tá? Quando você vê esse símbolo aqui, é o alto-falante, tá? Não sei se é alto-falante com L, ou com... Vocês me corrijam aí. Acho que o alto-falante é com L mesmo. É... Então, aqui, ó. É a última etapa do alto-falante. É que pega esse sinal amplificado aqui, e transforma esse sinal analógico, né? Vai estar saindo um sinal analógico aqui, né? Amplificado, né? Já com nível bem alto, e vai transformar isso aqui em um movimento de barulho, né? É... Vai transformar isso em um barulho mecânico, né? Por isso que tem a bobina aqui dentro, tem o imã, tá? Tem o cone. Tudo para fazer... Para fazer... Fazer... Transformar esse sinal aqui em... Em áudio, tá? É... Porque até aqui você não ouve ele, tá? Até aqui você não ouve ele. Você só ouve ele depois que ele é transformado em... Em sinal mecânico, né? Aí você passa a ouvir... Ouviu... Ouviu os sinais. É... Tem uma linguagem mais... Mais correta para falar isso, mas eu não me lembro direito. Então, é... Entre o alto-falante E o amplificador... Aqui, geralmente, tem um capacitor eletrolítico aqui, tá? Aqui tem um capacitor eletrolítico aqui... É que separa o alto-falante com... O alto-falante com o circuito amplificador, tá? É... É... Só como... Como o capacitor ele... Ele... Ele passa a AC... Que bloqueia a corrente contínua, né? Então, ele vai deixar passar o sinal AC aqui, né? Todo sinal... Que está... Que está... Que está oscilando aqui pelo oscilador... Ele vai ser transformado para cá, ó... Está colocado aqui. Enquanto que a tensão... Que a tensão é... É... Descer, né? Que a corrente contínua aqui... Que está alimentando todo o circuito aqui... Ela é bloqueada aqui, ó... Tá? Aí vai passar só o acerto. Depois a gente entra... Em detalhes... Como é... Como é... Cada parte disso aqui, tá? Então, para vocês que estão... Que estão aprendendo aí... Que estão iniciando aí... É só vocês separar... Que tem... O rádio tem quatro partes, né? Tem o alto-falante... O amplificador... O potenciômetro... E o oscilador, tá? E... E entre o potenciômetro... E o oscilador... Tem a chavinha seletora aqui... Que muda para M... FM... Ondas curtas... Ondas médias, tá? É... Se o rádio... Se for um rádio com toca-CD, por exemplo... Com... É... Com USB... É... Com o auxiliar... Essas coisas assim... A chave fica nesse... Fica entre... Entre esse ponto e esse aqui, ó... Tá? Vai ter esse aqui... Esse segmento aqui vai para essa chave... É que vai... É... Determinar... Da onde está vindo o circuito... É... Suponhamos que tenhamos aqui... Um... Um... Um circuito aqui de... Um... Toca-CD, por exemplo... Seria um rádio... Toca-CD... Aí... Esse toca-CD aqui... É... É... Essa chave que vai aqui, ó... Que vai determinar... Se vai vir para cá... Ou se vai vir para cá, ó... Vamos supor que ele tenha... USB... Então... Essa chave também... Ela vai... Ela vai separar para USB... Vamos supor que tenha auxiliar... Então... A chave também separa para... Auxiliar... Tá? Então... Essa chave aqui... Eu não vou desenhar... O esquema dela aqui... Porque ela é bem... Ela é bem complexa, tá? Mas isso é só para lembrar... Para as pessoas que estão iniciando aí... Que está entre esses dois pontos aqui, ó... Tá? Essa... 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 Essa coisa aqui... Essa... Então... Esse sinal é como se fosse... Essa... É como se fosse... Essa chavinha... É como se essa chavinha fosse assim, ó... Tá vendo? Quer ver? Vou fazer só um exemplo aqui, tá? É... Vamos supor que aqui seja o rádio, né? Ó... Aqui seja o rádio... Então... Esse sinal daqui... Estaria chegando aqui, ó... Tá? O sinal do auxiliar... Estaria chegando aqui... O sinal do USB... Chegando aqui... O sinal do... 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 CD... Estaria aqui... Tá? E uma chavinha, né? Uma chave seletora... Uma chave seletora assim... A gente vai representar ela assim... Conforme você anda com essa chave... Para lá e para cá... Você vai determinar... Esse ponto aqui, ó... Tá? Parece bem... Bem confuso assim, né? Porque eu desenhei o esquema... Bem... Eu fiz o rádio montado aqui, né? Eu não montei... Separado aqui... Com... Com essa chave separada... Mas só para lembrar... Que essa chave está aqui no meio... Entre esses dois pontos, tá? E funciona dessa forma aqui, ó... Tá? O amplificador aqui, ó... Né? O potenciômetro aqui... Ele vai estar... Ele vai estar sempre jogando nesse ponto... Nesse ou nesse aqui, ó... Tá? Assim faz a seleção de cada função que a gente tem para cada rádio, tá? Isso aqui funciona tanto para seleção manual, né? Que tem aquela chavinha de três, quatro pontos assim... Que você seleciona os rádios... Como pode ser um circuito digital... Pode ser um circuito digital... Feito por um... Por um circuito integrado... Que você... Você... É... Apertando as teclinhas de toque... Esse circuito integrado vai fazer essa função aqui, ó... Vai selecionar as funções, tá? Mas aqui a gente vai ver mais para frente... Porque já é mais complexo um pouquinho... Mas como as pessoas estão aprendendo aí... Estão iniciando... É só para se lembrar esse circuitinho aqui, ó... É o circuitinho mais simples que tem... Na eletrônica, tá? Mas para isso você já tem que estar sabendo o que é uma fonte, né? Já tem que estar sabendo muita coisinha... Aí eu vou passando aos pouquinhos... Direitinho para vocês entenderem... Sobre alimentação, tá? Então aqui... Você tem três... Esses quatro prontos... Então se o rádio não funciona... Não dá volume, não dá nada... Então você já testa o alto-falante, tá? Testa o alto-falante... Segunda coisa que você vai ver... É a alimentação... É o mais B, né? Aí o mais B... O mais B... Ele é alimentado aqui, né? E é alimentado aqui também, ó... É alimentado nesse circuito aqui... E também é alimentado em todos esses circuitos aqui, ó... Tá? É... Então... A segunda parte que você vai ver... É alimentação... Tem alimentação? Você vai olhar o áudio... Se tem o áudio aqui no centro do potenciômetro... Com ele no máximo aqui, ó... Com esse potenciômetro para lá... No máximo... Você encosta uma chave de fenda aqui... Ele tem que dar o áudio... Ou a baixa, né? Para alguns técnicos a gente chama de baixa... Para alguns técnicos é o áudio... A gente chama de áudio... É um barulho... É um zumbido que dá... Quando você encosta a chave... Aqui no centro do potenciômetro aqui, ó... Com ele no máximo, tá? Aí... Isso indica que o amplificador está funcionando... E se... Se deu o áudio... O áudio falando... Tá bom... O amplificador tá bom... Aí... Você tem que ver agora... É o potenciômetro... Se está chegando do outro lado... O potenciômetro cá... Esse áudio tem que estar chegando aqui... Tá? Se está chegando aqui... Ele vai vir na chave seletora aqui... E vai voltar pra cá... Tá? Então você tem que... Tem que estar verificando aqui... Já nessa parte de cá, ó... Então hoje... Eu vou parar por aqui... Para não complicar muito a cabeça do pessoal aí... E... E esse vídeo aqui é assim... É um vídeo dedicado para as pessoas que estão aprendendo mesmo, tá? Pessoas que estão iniciando aí... Às vezes eu posso receber crítica de algum técnico aí... Que... Já estão... Já são técnicos experientes, né? Já... Então eu só lembrando aqui... Que eu estou falando em uma linguagem bem simples, né? Uma linguagem bem... É... Mais simples possível, né? Bem popular mesmo aqui... É... Nem na linguagem técnica eu não estou falando, né? Estou falando em uma linguagem bem simples mesmo... É bem superficial... Superficial... Tá bom, pessoal? Aí... Aí vocês... É... Assiste o vídeo aí... Se você tiver alguma dificuldade de entender o que eu falei aqui... Você escreve no comentário aí... Que eu respondo em seguida, tá? E às vezes eu respondo no próximo vídeo... Explicando aquilo que você não entendeu... Tá bom, pessoal? E na próxima aula eu vou... É... Subir um pouquinho mais o nível, né? A gente vai subindo de nível aos pouquinhos... Então eu vou começando aqui pelo rádio, tá? Para as pessoas começarem a entender... Pode ver que eu estou fazendo mais vídeo de rádio... É para as pessoas que estão iniciando... Eu quero ajudar as pessoas... A aprender... Não aprender apenas trocar peça, tá? Mas entender como funciona... E por que você está trocando aquela peça... Tá bom, pessoal? Então um abraço para todo mundo aí... Fica todo mundo com Deus... E até o próximo vídeo... E aproveitando esse vídeo aqui... Dá um... Agradecer a todos os pessoal que se inscreveram no canal aí... Graças a Deus eu já cheguei aos dois mil inscritos... Eu agradeço muito... O canal não é só meu... É de vocês também... Tá bom, pessoal? E quando mais vocês... É... Derem o like aí... Fizer comentário... Me ajudar aí no canal... Mas eu vou progredindo aqui... Do outro lado... E vou fazendo vídeos melhores... Com maiores qualidades... Melhores explicações... Com mais tempo, né? E vocês desculpem aí o barulho do fundo aqui... Porque eu estou fazendo esse vídeo aqui na oficina, né? É bem improvisado mesmo... Falou, pessoal? Então um abraço para todo mundo aí... Fica todo mundo com Deus... E aí... E aí... Fica todo mundo com Deus...